Montei um negócio, Rafa. E aí começa. Minha batata agora não tá saindo boa quanto eu tava pensando. Não tá ficando tão gostosa quanto eu queria que ficasse. Eu pensei que era um ovo isso aqui, que aí a gente esquentava a gordura, jogava batata lá dentro e ela fritava no óleo mesmo e tava bom. Aí os clientes tão falando ali que não tá bom, que minha batata tá murcha, tá mole, tá encharcada. Os clientes velhos, nojentos, enchendo o saco da gente. Minha batata não tá gostosa não. Vê se pode, vou montar essa barraca em outro canto, porque esses clientes aqui não sabem nem o que é bom da vida. Isso é uma realidade, eu tô brincando aqui, mas é uma realidade que os batateiros acabam sofrendo. Entenda uma coisa com muita clareza. Ontem, ou foi hoje, eu postei um vídeo aqui no canal, não, foi hoje. Eu postei uma pessoa que maçaricando, ela está simplesmente faturando aí 25 mil reais por mês, né? E diante disso aí, isso é dinheiro pra caramba. Tá muito batateiro aí que trabalha o ano inteiro, enriquecendo seu chefe pra ganhar isso aí por ano. Tem gente ganhando isso aí por mês, faturando isso aí por mês só com batatinha frita, só batatinha frita. Agora, por que que alguns estão fazendo isso e você não está fazendo isso? O que que tá acontecendo com o seu negócio em cima disso? E como se comportar a partir de agora pra que o seu empreendimento, você que está começando, você que conseguiu, parabéns, uma salva de palmas aí pra você que conseguiu entrar no mercado, pra que você também bata esse número aí de faturamento da sua batataria. O nosso tema daqui pra frente é sempre batataria, engenharia de cardápio, batataria, engenharia de cardápio. Sua engenharia de cardápio vai te dar agora uma batataria, beleza? Ah, mas eu tô montando só uma barraquinha. Não tem problema, não tem problema, ela é uma batataria. Então, olha só, primeira coisa, se você começou com dinheiro, o negócio tá bem simples pra você. Se você começou sem dinheiro, também tá simples o negócio pra você. Porque no começo de uma batataria, uma coisa que vocês vão perceber é que o dinheiro vai comprar velocidade. Ele vai aumentar a sua velocidade no desenvolvimento do seu negócio, da sua batataria. Agora, ter dinheiro sobrando não quer dizer que você vai faturar mais do que o outro. Não quer dizer que o seu negócio vai ser melhor do que o do outro. Claro que algumas vantagens a gente acaba tendo. Você faz um projeto mais bonito, você monta uma engenharia de cardápio mais bem elaborada, você consegue se informar, não é nem se informar, você pode se preparar de informações mais bem preparadas pro mercado. Você pode buscar informações, investir em você primeiro pra que você tenha um resultado significativo dentro desse mercado. Então, o dinheiro vai te oferecer isso. Quando a gente tá começando com pouca grana, a gente tem que limitar primeiramente a nossa grana as informações que nós precisamos pra de fato o negócio funcionar. Porque não adianta você pegar um pouquinho de dinheiro lá e tô montando num aperto aqui. Aí chega lá na hora, você monta o seu negócio, começa as atividades. E no meio das atividades você não sabe como coordenar ali a sua cozinha. Você não tem orientação pra oferecer um bom produto. E aquela primeira impressão que fica pro cliente validar a nossa ideia, pra validar o nosso produto com qualidade. Por exemplo, por que você tá aqui assistindo, provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo nesse momento, ou que vai assistir esse vídeo depois, vem por quê? Por que você tá assistindo de novo esse vídeo? É porque o conteúdo foi ruim? Porque o conteúdo não foi bom? Esse mesmo pensamento acontece com os nossos clientes na hora de degustar os nossos produtos, né? Ele come, gosta e fala, caramba, isso aqui é diferente, isso aqui é gostoso. Então, você precisa estar preparado pra ganhar o seu cliente de alguma das formas que você tem. Se hoje você não tem como ganhar o seu cliente pelo formato do seu negócio, ainda você precisa ganhar o seu cliente pela qualidade do seu produto. Claro que nós precisamos ter um conjunto das coisas. Uma boa aparência da nossa loja, um bom formato do produto, uma boa modelagem desse produto, uma boa embalagem pro seu produto, e, consequentemente, depois de tudo isso, o cara sentar, comer e falar, porra, valeu cada centavo que eu paguei. Valeu cada minuto que eu esperei naquela fila ali pra poder degustar essa batata. E é esse porém aí que você precisa ter pra que o seu negócio funcione da melhor forma possível. Então, começando com um bom investimento, você começando com dinheiro, ou começando sem dinheiro, vocês estarão quase que lado a lado aí. Então, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso.